Olá, meu amigo. Essa aqui é uma semente de tamareira. Então, ela já está quase no ponto de madurar, tá? Aqui vai demorar uns dois meses, por aí, para que ela possa ficar no ponto, tá? Olha o tamanho da palmeira que você tem aqui, como está carregada de sementes, tá vendo? Então, isso aqui é uma semente tamareira de jardim, correto? Essa palmeira, ela não chega nem a três metros, três metros e meio. Até três metros é o tamanho dela, ela não cresce muito, tá ok? Então, essa aqui é a semente de tamareira de jardim, tá ok? Um forte abraço para você. Lembrando que essa planta também, ela nasce a única muda por semente. E logo quando é colhida, ela já tem que ser plantada, correto? Um forte abraço para você, fica com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal.